Então, retornando ao item 4, processo 4º de 8.500, 20.67, de 2013, 5, pedido de revisão tarifária extraordinária da CELESC e distribuição S.A., diretor relator, doutor Julião Coelho. Só antes aqui, eu vou aproveitar uma coisa que eu esqueci. Eu vou tirar de pauta os itens 7 e 46. E eles, junto com os demais que saem da pauta hoje, eles vão todos para a pauta da próxima terça. Peço desculpa quem ficou aguardando aí, mas os votos que têm mais de 8 páginas, o poder de síntese vai ter que ser melhor desenvolvido, porque com mais de 8 páginas não voto mais nada. Vamos lá. Não voto mais. Não tenho condição, né? A CELESC pleiteou uma revisão tarifária extraordinária a fim de recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 56 de 99, o qual teria sido afetado em virtude de a cobertura tarifária correspondente ao encargo de serviço de sistema no exercício de 12 e 3, ter ficado significativamente aquém do valor efetivamente suportado pela concessionária. A SRE recomendou seja negado o provimento ao pedido e ao relatório. Procuradoria. Procuradoria não teve oportunidade de examinar as questões fáticas relacionadas a esse processo, então fica sem se manifestar nesse caso. Bom, senhores, é que o pleito, dado os fatos supervinentes à formulação do pleito, ele deixa de merecer provimento, uma vez que já foi ditado o decreto que prevê o pagamento via CDE de diversos dos custos com despacho de térmica, razão pela qual a SRE na instrução recomendou o indeferimento do pleito e eu também acompanho esse entendimento, razão pela qual voto por negar provimento ao pedido de revisão tarifária extraordinária formulado pela CELESC. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procurador, então, que a diretoria decidiu por negar provimento ao pedido de revisão tarifária extraordinária formulada pela CELESC. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia.